O fogo vem como em Pentecostes E enche-me de novo, mais uma vez Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entradas mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Amém? Você já está preparado para ouvir a palavra de Deus? Então vá pegar a sua Bíblia, que agora o nosso irmão Rony Vai vir trazer a boa nova para cada um de nós Vamos escutar Eu já quero convidar o nosso irmão Rony para vir Seja bem-vindo, Rony Boa noite, boa noite para a Célia, sua esposa Claro, a gente está arrependendo aqui Não vou dar coisa melhor a vocês Mas agora a gente está me dando a nossa boa noite Seja bem-vindo, Deus abençoe Fique aí com Deus e traga a boa nova para nós Então, gente, boa noite, que alegria, que maravilha Estarmos juntos nessa noite E podermos partilhar da poderosa palavra de Deus Nesta live maravilhosa Que todos já são acostumados a acompanhar aí Pelo Facebook de Francisela Ferreira Sejam bem-vindos todos vocês E uma alegria para mim, para o meu coração Estar aqui com vocês nessa noite Para você que vai estar vendo mais tarde no canal Rony, o Observador Infelizmente não deu para fazer ao vivo Mas estamos gravando aqui Para daqui a pouco colocar lá no canal Para você ver um pouco do trabalho De Francisela Ferreira Que oram com as famílias todo domingo E todos os dias, 5h30, 5h30 da tarde Fica conosco o Senhor Então acompanhe pelo Facebook Francisela Ferreira Gente, é maravilhoso, é tremendo Então, alegria estar com vocês Neste dia de domingo Dia do Senhor Dia grandioso, dia poderoso Dia em que o Senhor preparou para cada um de nós E hoje, de maneira muito especial Onde a igreja celebra o dia de Santa Luzia Essa moça linda, belíssima Da Santa Uma Igreja Que tem uma história linda, maravilhosa Como forma de testemunho Uma mártire da fé cristã Que viveu ali nos primeiros séculos Tem, eu conto um pouco da história Do martírio de Santa Luzia Em um dos vídeos do canal Onde é o Observador Então vá lá Dá uma pesquisada lá e procura Que você encontra É bem facinho Foi em um dos últimos vídeos Que eu pude estar colocando ali no canal Mas hoje aqui nós vamos falar sobre a Palavra de Deus E eu quero convidar mesmo você a pegar a Sagrada Escritura No Evangelho de São Marcos No capítulo 5 e no versículo 25 ao 34 Então o Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículo 25 Que diz assim Ora, havia ali uma mulher Que já por 12 anos Padecia de um fluxo Um fluxo de sangue E sofrera muito Muito nas mãos de vários médicos Gastando tudo o que possuía Sem achar nenhum alívio Pelo contrário Piorava cada vez mais Tendo ela ouvido Falar de Jesus Veio por detrás Entre a multidão E tocou-lhe no manto Dizia ela consigo mesmo Se tocar ainda que seja Na orla do seu manto Estarei curada Ora, no mesmo instante Se lhe estancou a fonte de sangue E ela teve a sensação de estar curada Jesus percebeu imediatamente Que saíra dele uma força E voltando-se para o povo Perguntou Quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos Vês a multidão te comprimi E perguntas Quem me tocou? E ele olhava em derredor Para ver quem o fizera Ora, a mulher atemorizada e trêmula Sabendo o que nela se tinha passado Veio, lançou-se aos pés E contou-lhes Toda a verdade Mas ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai em paz E ser curada de todo o mal Palavra da nossa salvação Glória a vós, Senhor Gente, hoje aqui Quando Fran ligou para mim Mandou uma mensagem ali Ela me disse que Queria que eu pudesse estar aqui convosco Essa noite E partilhar da Palavra de Deus Então Eu fiquei assim muito feliz Muito alegre E quando ela me disse Eu já me pus ali em oração Para estar rezando A mensagem Para sair do coração de Deus Para o seu coração Então hoje nós vamos falar aqui Sobre algo que já estão falados Mas nós vamos falar mais uma vez Eu espero que de maneira diferente Nós iremos falar sobre a fé E falar sobre fé Neste tempo em que nós estamos vivendo Gente, tempos tão difíceis Tempos de tantas doenças Mas principalmente dessa doença nova Que a gente ainda não tinha entendimento Não sabia nada dela E de repente nós somos assolados Por algo estranho Algo nunca visto Na história da humanidade E nós estamos passando por ela Essa doença que levou A Deus Para Deus Tantas pessoas Esse tempo de pandemia Um momento tão estranho Que isolou tantas pessoas Que ainda estão ali Muitas pessoas isoladas Principalmente os nossos Mais idosos Os de mais idades Que Corre-se um risco maior E é necessário A gente ter todo esse cuidado Mas eu fiquei imaginando E pensando Quão sofrimento Essas pessoas Que principalmente Essas que vivem isoladas Ali Que causou nelas Um pânico Um medo Algo estranho Que elas não tinham Que agora tem Medo de morrer Medo de ser contaminado Medo da Enfim É tantas coisas Que tem causado Nas pessoas Tristeza Depressão Pânico Tantas pessoas Também surtando Pessoas San Na mente E que de repente As pessoas Se deparam Com uma visão Que Nunca viu Alguém Em sã consciência Fazer E principalmente Quando se tem algo Dentro de casa Dessa forma Então gente Nós estamos vivendo Momentos difíceis E aqui Trazendo essa palavra Para nós hoje Eu pergunto para você E já lhe dizendo Essa mulher Ela também Não estava vivendo Um momento difícil Na vida dela A palavra vai nos narrar Que essa mulher Ela sofria Há mais de 12 anos Com um fluxo De sangue A palavra vai dizer Que ela tem Uma fonte De sangue Imagina você Uma fonte Uma nascente De água Que não para De jorrar Que não para De jorrar Direto jorrando água Ou aquela nascente Então essa mulher Ela tem uma fonte De sangue Um fluxo de sangue Que não parava De sair sangue Dessa mulher Então essa mulher Ela sofria E olha que ela Era uma mulher rica Veja bem Ela era uma mulher rica A palavra diz Que ela gastou Tudo que ela tinha Com os médicos Se ela gastou Tudo que ela tinha Então significa dizer Que ela tinha muito E ela gastou Tudo que ela tinha Para recuperar A sua saúde Para estancar Aquela fonte Aquele fluxo De sangue E mesmo assim Gastando tudo Que tinha Os médicos Não conseguiram Fazer com que Ela ficasse curada E olha gente Que existe Um velho ditado Popular No nosso meio Que Aliás o próprio Deus falou isso De que adianta Ganhar o mundo inteiro Se nós Viermos a perder A vida eterna De que adianta Ter tanto E na hora Da maior precisão Aquele tanto Não serve de nada Porque Na hora Em que Deus Chamar Por assim dizer Não conta O que a pessoa Tem Ou o que a pessoa É Simplesmente Vai Então Essa mulher Ela também Sofria muito E ela Ouviu Falar de Jesus Viu Uma grande Multidão E quando Ela viu Aquela grande Multidão Ela entendeu Que ali Vinha Alguém Que ela Tinha ouvido Falar Um homem Que fazia Morto Ressuscitar Um homem Que fazia Aleijado Andar Um homem Que fazia Cego Enxergar Um homem Que fazia Mudo Falar Um homem Que expulsava Demônios E aí Ela também Trouxe no seu coração Se ele foi capaz De fazer Por eles Ele também É capaz De fazer Por mim Só que Como chegar Até Jesus No meio De uma Multidão De pessoas Diz a palavra Que era tanta gente Que Jesus Andava com seus apóstolos E ele era Comprimido Por aquelas Pessoas Aquela mulher Ela não hesitou Ela Aquela mulher Ela não hesitou Em Enfrentar os obstáculos Para alcançar Jesus E aqui Eu já fico Eu já faço Uma pergunta Para você Você tem buscado Jesus Você tem buscado A Deus Nas dificuldades Ou também Nas alegrias Da vida Mas nós estamos Vivendo esses momentos Difíceis Gente Em que é necessário Nós termos Esta atitude De não escutar As multidões De informações Que chega Aos nossos ouvidos E que tem Nos causado Pânico Eu costumo dizer Tem um jornalista Chamado Alexandre Garcia Que eu costumo Acompanhar Os comentários Dele E ele fez Um comentário Há poucos dias Atrás Que ele disse assim A pandemia Do pânico Foi pior Do que a pandemia Do vírus Porque a pandemia Do pânico Foram esses Montes De informações Que chegou Aos ouvidos Das pessoas E fizeram Que as pessoas Adoecessem Sem mesmo Ser contaminada Pelo vírus Eu não sei Se você Que está Me escutando Aí essa noite Talvez você Nem se contaminou Com o vírus Mas você Tem medo Gente É necessário A gente Raciocinar Raciocina comigo Uma pandemia Um vírus Espalhado no ar Gente Eu digo Com muito pesar Mas A grande Esmagadora 99,9% 99 Por que não Dizer até 100% Da humanidade Do mundo Vai ser Contaminada Por esse vírus É uma pandemia É uma lógica Em todos Os vírus Que já foram Espalhados Na história Da humanidade Mais cedo Ou mais tarde Isso vai acontecer Mas não é motivo Mas não é motivo De pânico Não é motivo De entristecer Se não É motivo De achar Que você Vai morrer Não É necessário O que? Ter fé É necessário Ter fé Porque o que Moveu Essa mulher A procurar Jesus A enfrentar Os obstáculos Da vida Que fez Com que Impedisse Dela Se chegar Até Jesus Foi a fé Porque ela Trazia no seu coração Eu já fiz de tudo Não consegui nada Para ser curada Então agora Só me resta Jesus Talvez você Já procurou Tantas coisas E ainda Não procurou Jesus E Deus Está falando com você Nesta noite Dizendo Procure a mim Vinde a mim Você que está Cansado Sofrido Fadigado Doente Depressivo Entristecido Você que está Desempregado Você que está Desesperado Você que está Depressivo Você que está Entristecido Vinde a mim E eu vos Aliviarei E eu curarei Foi isso que Jesus fez Pois é E aquela mulher Também Ela foi até Jesus Vendo todos os obstáculos Mas ela não se Ela não Parou nos obstáculos Ela continuou Se arrastando Até o momento Em que ela Tocou a orla O manto de Jesus A roupa de Jesus E quando ela Tocou Ela sentia Uma sensação No seu corpo E esta sensação Ela trazia No seu coração Que era a cura Dela Porque ela tinha Certeza de que Ela se aproximasse De Jesus Se ela tocasse Em Jesus Ou no seu manto Ela seria curada E isso aconteceu Quando ela toca Ela sente uma sensação Estranha no corpo Diz a palavra E nesse mesmo momento Jesus para E faz a pergunta Opa Alguém me tocou E aí os apóstolos Olham assim para A gente O que é Jesus O senhor é nosso mestre Não deu uma de doida Aqui no meio não Olha o tanto de gente Aí tocando o senhor Como é que o senhor Pergunta Alguém me tocou Olha Alguém me tocou Diferente Nós precisamos Buscar a Jesus De maneira diferente Com fé E Jesus saiu Procurando Até encontrar Aquela mulher No meio Daquela multidão E quando encontrou A mulher Contou A sua verdade O motivo Pelo qual Ela se arrastou Enfrentou A multidão E tocou em Jesus Você talvez Esteja se arrastando Mas se arraste Para Jesus Ao encontro De Jesus Tenha fé Acredite Que o senhor Tocará Que o senhor Curará Que o senhor Libertará Que o senhor Transformará Ele é o senhor De tudo e de todas As coisas Ele é um Deus Onipresente Onisciente Onipotente Ou seja Ele é onipresente Ele está em todo lugar Ao mesmo momento Em que ele está Aqui conosco Nesta live Nesta casa Ele também Está aí Com você Ele é onipresente Ele está em todos Os lugares Ele é onisciente Ele conhece Todas as coisas Ele conhece a mim Ele conhece você Ele sabe como você Se encontra Quais são as verdadeiras Necessidades da tua alma Da tua casa Do teu coração Ele é um Deus Onipotente Porque ele pode tudo Sabendo ele Que ele pode tudo E sabendo você Que ele é um Deus Presente Ele está aí Que ele é um Deus Onisciente Ele sabe de tudo E que ele pode todas as coisas Por que não acreditar Gente Por que não acreditar Tenha fé E o que Jesus disse Para aquela mulher Olha Fique em paz A tua fé Em todos os momentos É impossível É impossível Se achegar a Deus Se achegar a Deus Nós estamos Nós estamos vivendo E ainda hoje daquilo, mas as autoridades impediram que pudesse acontecer gente, a igreja é a instituição mais organizada do mundo o regime político por exemplo, parlamentar eles se inspiraram neste modelo tiraram da igreja porque a igreja é organizada então é um momento muito estranho que nós estamos vivendo mas é que eu quero dizer pra você que é necessário nós acreditarmos que tudo isso vai passar, que as coisas vão mudar, é necessário termos fé, acreditar no inacreditável, acreditar no sobrenatural que pode acontecer você viu aí, nesses dias rolou principalmente um vídeo de padre Reginaldo Manzotto falando a respeito da vacina da Rússia, que foi ali começou a vacinar a primeira idosa no Reino Unido, na Inglaterra e aí rolou um vídeo aí de padre Reginaldo Manzotto dizendo, você acha que a gente não está rezando por isso? pelo fim da pandemia? veja que foi num dia de Nossa Senhora veja que pela intercessão de Nossa Senhora as coisas estão acontecendo a graça vai acontecer gente, nós estamos vivendo momentos e eu ousaria até dizer aqui que por que não dizer estamos vivendo os últimos tempos é? porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo na história da humanidade que é só você perceber os sinais Jesus está próximo Deus está próximo de voltar e aí gente quando ele voltar é necessário ter fé é necessário acreditar e eu questiono você mais uma vez qual o teu problema qual a tua dificuldade qual a graça que você precisa receber da parte de Deus e me vem muito ao coração porque eu tenho acompanhado visto muitas coisas de pessoas realmente temerosas com tanto medo medo de morrer gente esse corpo essa matéria um dia vai de qualquer maneira ou com vírus ou sem vírus um dia essa matéria vai e Jesus vai dizer não tema aquele que pode matar o corpo tema aquele que depois de morto precipita a alma no inferno então nós temos que temer sim pro inferno nós temos que lutar pela nossa salvação e pra finalizar gente na primeira carta de São João primeira carta de São João capítulo 5 versículo 4 e 5 diz assim porque todo que nasceu de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é o vencedor do mundo se não aquele que crê que Jesus é o filho de Deus gente aqui está a receita crer em Jesus Cristo que ele pode tudo crer que nós podemos ser vitoriosos em qualquer situação que nos aconteça na vida e qual é a receita qual o remédio pra nós sermos vitoriosos e por que não dizer nesse tempo difícil a fé gente é preciso ter fé gente quem tem fé não se abala quem tem fé não se agita gente a humanidade e o homem pode arrancar qualquer coisa de alguém mas a fé de uma pessoa ela jamais conseguirá arrancar a fé é algo que está encravado na mente e no coração do homem que quando ela é praticada quando ela é vivida quando eu tenho essa certeza absoluta de que Deus pode fazer muito mais do que eu penso peço ou imagino ele irá fazer então em vossas orações Jesus vai dizer peça mas peça com fé sem duvidar sem duvidar qual a graça que você espera de Deus peça agora peça do seu jeito com suas palavras peça a Deus uma fé viva uma fé nova uma fé restauradora meu senhor e meu Deus foi assim que Tomé rezou diante de Jesus foi assim que Tomé rezou declarando reconhecendo que Tomé aliás que Jesus é Deus então Tomé disse meu senhor e meu Deus eu creio mas aumente a minha fé e vamos pedir a graça de Deus aumentarmos a nossa fé com essa canção meu senhor meu senhor meu senhor e meu Deus meu senhor meu senhor e meu Deus Eu creio, eu creio, mas aumente a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, eu creio, mas aumente a minha fé, da minha fé viva Senhor, peça. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova. Traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Então peça, meu irmão e minha irmã, uma fé viva, uma fé nova, uma fé que você possa dar testemunho de que realmente você acredita. Peça a graça a Deus que o Senhor possa reanimar em você o dom da fé, o dom da alegria, o dom da esperança. Que pela fé você pode vencer todas as coisas. Eis a força que nos move para sermos vitoriosos de toda e qualquer situação na vida e no mundo. A nossa fé, gente. Então tenha fé, acredite em Deus, que pode realizar. Muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Ele pode tudo. Valeu, Rony. Deus abençoe nosso irmão cada vez mais. Esse homem de Deus, esse homem que Deus usa como instrumentos em suas mãos para levar a boa nova até nós. Gente, a gente quer agradecer a Rony, claro, que veio trazer a boa nova para nós. Célia, sua esposa, Clara. A outra menina, Ana Cecília. A Felipe. E agradecer também a você que nos acompanhou até agora. A gente não vai poder hoje rezar o nosso terço em família, porque a gente agora vai para uma missão. A gente achava que ia dar tempo, né? Terminar o momento de oração, mas não deu tempo, porque as pessoas que vieram já vieram nos pegar. Então a gente agradece a você que nos acompanhou. Mas você ouviu a boa nova que o Rony nos trouxe. Eu sei que você acolheu no coração. E a gente vai agradecer também a você e as nossas familiares que estão conosco. Deus abençoe. No próximo domingo, se Deus quiser e Ele quer, a gente vai estar com você rezando o nosso terço em família. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Uma semana cheia de Deus. Que Maria possa passar na frente de todas as nossas dificuldades, né? Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Ou até amanhã no programa. Fica conosco, Senhor. Com a nossa missionária, Cícero Ferreira. Deus abençoe. Tenha um bom domingo. Amém? Vamos continuar só cantando enquanto o Rony vai desligar, né? Onde solta? Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova.